Na Zona Leste de São Paulo, pais de alunos reclamam do fechamento de um centro para crianças e adolescentes. O pessoal gosta do local, elogia o local. É um dos poucos aparelhos da Prefeitura, equipamento público que recebe aplauso dos moradores. É de uma importância tremenda, porque ali é uma situação com poucos recursos estatais, poucas oportunidades, pessoal que não tem dinheiro para ter acesso a serviços interessantes, que boa parte da população de classe média e classe média alta tem, não tem que se sentir culpada por causa disso, mas o povo aí não tem. Quando tem um aparelho da Prefeitura que funciona, fecha, a pergunta dessa reportagem que eu fui lá conferir é a seguinte, fica aí você em casa pensando no que eu vou te perguntar. Afinal de contas, o que é gasto, o que é investimento no poder público brasileiro? Estamos em Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo, mais uma área de periferia. Este aqui é o Centro para Crianças e Adolescentes Santo Cristo, uma das unidades da Prefeitura elogiada pela população, mas que está de portas fechadas. Até a semana passada, o local atendia 140 crianças e funcionava como um espaço de recreação. Elas ficavam de segunda a sexta em horário oposto ao das atividades regulares da escola. Aprender a conviver com as outras crianças, conviver com a sociedade, e no futuro também eles podem até ser encaminhados para o emprego, não ficar na rua, que é a melhor coisa que tem. Hoje em dia as crianças aí, no bairro periferia, tem muita droga, muita violência. Este centro oferecia dança, pintura, aulas de inglês e reforço nas matérias escolares. Além de refeições, é claro, muita gente procurava inclusive somente para isso. Mas, acima de tudo e sobretudo, oferecia convívio entre as crianças e acompanhamento psicológico. Conseguiu notar um avanço, uma evolução? Com certeza, em tudo, em relação a sentimento, atitudes, o comportamento também, o respeito, muda muito. Porque eu vi aí, acompanhava tudo que tinha aí deles e é sensacional. Mas agora elas terão que ir para outro lugar. E essa decisão da prefeitura não agradou muito os pais. As crianças, elas aprendem muito, né? Minha filha, pelo menos, ela aprende a respeitar os mais velhos. Aprendem coisas que a gente acaba ensinando, mas aqui elas reforçam isso, né? Em questão da educação, em questão também da brincadeira que elas têm aqui. Para muitas famílias, o novo local é distante demais e impossibilitaria a participação dos alunos. São jovens, né? Para ficar andando sozinho na rua. E aqui é mais próximo de tudo, todo mundo conhece todo mundo aqui. Então, ficou bem ruim mesmo. Eu acho que a gente ficou ruim. Para este novo centro de convivência intergeracional, é que as crianças virão a partir de agora, segundo os pais. Bom, temos algumas questões que se tornaram problemas para os pais. Um, apesar de a distância de carro ser de aproximadamente um quilômetro, eles dizem que como estamos falando de crianças pequenas, e muitas vezes os pais não podem trazer, isso é um problemaço, porque as crianças não têm como vir sozinhas, muito menos andar de ônibus sozinhas com essa idade. Segundo, o outro problema que eles dizem é essa questão de ser intergeracional. Lá onde eles estavam sendo atendidos, as crianças são de 6 a 15 anos, que é o período de idade aceitável. Eles temem esse convívio com adolescentes mais velhos e também com adultos, e que perca a função do centro de convivência que tem lá agora. A gente dançava, a gente fazia teatro, às vezes tinha passeio, é muito legal. E a gente está se perguntando, que nem a moça falou, né, por que fechou o CCA? A gente não entende, então gostaria de ter uma resposta, porque as nossas crianças vão ficar abandonadas, porque como a moça mesmo disse, a mãe disse, é longe, é perigoso daqui, dá para minhas filhas virem sozinhas e lá. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social diz que os dois centros que mostramos na reportagem têm as mesmas atividades. Por isso fechou um deles. Outro problema é que a Prefeitura encontrou irregularidades na prestação de contas do Centro Santo Cristo, que é o primeiro mostrado na reportagem, cujos pais reclamam. Por que não deixam os dois funcionando? É cidade tiradentes, não tem muita coisa não. Prefeitura, vê se dá para reconsiderar, vou perguntar de novo para a gente passar para o próximo assunto. Afinal, o que é gasto, o que é investimento? Quanto mais você tira aparelhos assim, maior é a chance de vir um boleto bem caro para você pagar.